Quando eu fui na BGS, aí tava tendo um campeonato lá. Tinha um campeonato lá, de um joguinho lá. E aí, nesse joguinho, a premiação era... O primeiro lugar ganhava um PS4. E o segundo até o quinto lugar ganhava um Nintendo Switch. Aí, mano, eu fiquei os cinco dias da BGS só jogando esse jogo. Você tá zoando. Passou o BGS jogando joguinho. Não, e era um jogo, tipo, pior que Mario, assim. Era muito simples. Não jogou no Mineirinho, não, né? Não, mas era legalzinho, assim. Mas era muito simples. Mas é porque eu queria ganhar, né? O campeonato era o quê? Quem fizesse mais pontos, como é que chegasse mais longe? Era o quê? Ah, Speed Run. Era o Croquíssimo. Inclusive, foi foda. Foi muito foda o campeonato lá. Aí, eu fiquei... Só que eu não fiquei só lá, né? Mas eu ia lá, no Croquíssimo. Aí, eu fazia um tempo. Aí, pô, com esse tempo, eu tô em segundo. Então, eu vou ganhar um prêmio. Aí, eu ia fazer outras coisas. Voltava, você tava em sete. Vai falar, opa, vou voltar lá. Exatamente. Aí, tipo, eu ia no começo do dia, eu chegava lá, eu olhava o ranking. Ó, eu tô em terceiro. Aí, tá bom. Então, não vou jogar. Aí, eu ia, jogava outro jogo. Tinha Sekiro, Beat Saber, naquela época. Tinha um monte de jogo massa. Um monte de jogo massa. Aí, no final do dia, eu chegava lá, eu olhava. Putz, tô em oitavo, mano. Falei, caramba, amanhã. Amanhã, eu vou ter que chegar aqui e dá, né? Aí, eu chegava no outro dia de manhãzinha, assim. Porque aí, não tinha fila, né? Aí, pá. Aí, pum. Passei lá, pum. Fiquei, sei lá, terceiro, primeiro. Aí, pô, agora eu vou ficar um tempão de novo sem, né? Aí, eu ficava fazendo isso. Aí, no final das contas lá, eu tava em, acho que, quinto ou sexto, alguma coisa assim. E só ganhava o prêmio até quinto, né? Eu falei, mano, eu tenho que melhorar meu tempo? Porque, senão, alguém vai me passar, né? Eu tô na corda do pescoço. Na ponta ali. Nossa, aí eu fiquei lá, e fiquei lá, e fiquei lá, e tinha fila, e ficava um tempão na fila pra ir de novo. Aí, depois era o quê? Meia hora depois, quando tinha fila? Você jogava meia hora? Sim. Você chegava lá, você tinha dez minutos pra fazer a run. Ah, dez minutos. Ah, tá. É. Em dez minutos, se você zerasse, já acabou a sua vez, e você tem dez minutos. Ah, tá. Se você zerasse, já era. Se você zerasse em um minuto, beleza, ia embora. É. Só que aí, tipo, era speedrun, né? Mas aí, por exemplo, se eu tava muito ruim, aí eu começava de novo e ia do zero. Mas isso, aí era speedrun. Aí, aí eu, putz, eu tenho que melhorar meu tempo, né? Aí eu, tá, não sei o quê, tchau, tchau, tchau. Consegui um tempo bom lá, eu achando que, eu tinha achado, quando eu tava fazendo, eu falei, ah, esse tempo dá pra eu ficar em terceiro ou segundo, né? Esse tempo. E aí, tipo, quando eu terminou o tempo, eu fiquei zero vírgula dois milésimo de segundo atrás do primeiro lugar. Nossa! Foi, tipo, assim, um piscar de olho, assim. Foi, tipo, zero vírgula, sei lá, zero vírgula um, não sei. Foi muito, muito pouco, muito pouco. E aí, eu fiquei em segundo, não fiquei em primeiro. Mas aí, sabe o que foi o pior? É porque, assim, eu achava que, assim, ah, esse tempo eu fico em segundo de boa. Aí, nos últimos três segundos, que daria pra eu melhorar e ficar em primeiro, aí eu meio que, tipo, ah, fiquei em segundo. Relaxei, exatamente. Nos últimos segundos, eu fiquei, ah, tô de boa, passei. Aí, esse aqui, que, mano, foi tenso, hein, velho? Mas vou te falar que depois o Switch ficou mais caro que o PS4, fi. Então, né? É, o Switch ficou bem mais caro depois. Inclusive, foi da hora, porque eu fiz amizade com a galera que ficou no ranking lá. Porque toda hora a gente se via, tá ligado? Era toda hora os mesmos caros jogando, né? Era toda hora. Às vezes, chegavam uns gatos pingados. O Selbit jogou esse jogo. Ele foi lá também, o Selbit, foi a Malena, o Pai Troll, foi uma galera jogar esse jogo lá. Aí, no final lá, eu fiquei em segundo, fiz amizade com a galera lá, que foi em primeiro, terceiro, quarto, quinto lá. Mas foi bem, foi bem da hora, foi bem legal. Voltou com o Switchzinho no bolso, pô. Então, foi massa, foi isso. Tipo, eu paguei passagem, paguei hotel, paguei alimentação, paguei ingresso. Voltei com mais dinheiro que eu fui. Pô, o Switch era caro, bicho. Eu lembro, pô, o Switch é muito caro. E você já foi na BGS alguma vez? Não. A BGS, cara, você vai lá, você sai cheio de prêmio, mano. Porque eles dão muito brinde. Dá muito brinde. Qualquer coisa que você faz lá, você ganha brinde. Eu nunca fui, porque eu não tenho coragem de pegar aquelas filas. Pô, não tenho coragem de pegar. Mas agora que você falou que tem como entrar como streamer. Entendeu? Sim, se você pode ir no primeiro dia e como streamer. Eu vou na sexta e no sábado e volto no, entendeu? No primeiro dia eu não peguei fila. Não peguei fila de nada, assim. Tudo de boa. BGS é em São Paulo, pessoal. Perguntando onde acontece em São Paulo. É. Aí, só que, nossa, no dia das crianças lá, tava lotadíssimo. Imagina. Tinha muita gente. Uma molecada dos parâmetros. Não sei o que eu falei. Eu fui tentar pegar umas, tirar umas fotos lá com o Alanzoca. É, eu levei tanta encoxada pra chegar perto do Alanzoca. Tinha muita gente. Tinha montoeira de gente. Aí eu vi lá, empurrando todo mundo lá pra chegar perto, chegar perto. Quando eu encostei, assim, ó, onde o Alanzoca tava, pra tirar foto com ele. Ele falou, galera, chega de foto, não sei o que lá. Tem que fazer uns esquemas lá. Aí, tchau. E eu tirei foto. Essa foi a minha maior decepção da BGS. Levei a encoxada de todo mundo. Fiquei meia hora pra chegar perto do cara e não tirei foto do cara. Tá bom.